Fala aí galera da internet, de boa? Bem galera, hoje eu vou trollar minha amiga né, agindo meio safado assim com ela e tudo mais É óbvio que ela não gosta né, mas vamos ver qual vai ser a reação dela, não sei se ela vai gostar ou não, talvez, sei lá, não sei E antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like aí, comente uma outra trollade pra fazer galera E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha que vai estar doendo o canal E ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo, então bora para o vídeo Bem galera, nesse exato momento, ela está conversando com a minha mãe ali e eu vou chamar ela pra vir pra cá E vamos ver no que vai dar galera, então bora lá Fica aqui né, meu, no ar condicionado, fica aqui isolado Não, eu prefiro conversar com tua mãe, tá chato Eu sou chato, por quê? Por que eu sou chato? Eu sou chato Tá bebendo o que aí minha filha? Chazinho que mamãe fez pra mim Chá pra cagar? Também Tá com o intestino preso né Tu toma né, que a mãe faz, que ela é extra Eu não tô com o intestino preso Ai velho, eu tô muito gorda Eu não acho Eu não acho Eu não acho que tu tá gorda E aí, tá fazendo o que? Tá com o corpão Tá fazendo o que? Me chamou só pra ser besta aqui Não Eu ainda tô de vestido e posso cair em cama Por que? Porque ele pode cair Nossa Que Por que tu não pode cair em camas? Tá um pouquinho Pronto Negócio ruim aqui Amendoim é ruim, fica com um bafo ruim aí Tô com um bafo? Não Então pronto Mas vai ficar se beber Beber o que? Comer Para de tomar meu chá Pede pra sua mamãe fazer Aí é o vício de beber Pede pra sua mamãe fazer Ela fez pra mim Por que pra tu? Porque eu pedi Ela é uma mulher Mas você não fica incomodada não? Tu ficando desse jeito? Hum Tu não fica incomodada não? Incomodada não? Ficando desse jeito? Tô ganha As costas, forçar as costas Não Não? Não quero de que jeito? Para de tomar meu chá Não dá Vai acabar Nossa, tá bebendo tudo Eu vi Mas tu come direto, hein Por isso que tu reclama que é gorda O que eu comi hoje, Ítalo? Ah, tu tá comendo demais, minha filha Tem que parar Só porque eu comi pretíssimo Esse Tu arrumou esse Esse amendoim aonde? Tá na cozinha Tu qualquer coisa que tu vê na cozinha pega Não, porque senão Ah, tenho comido tudo Nossa Eu pego só o que não interessa E esse vestido aí? O que que tem? Não parece que tu tá gorda Nossa, tu tá corpão Obrigada Por que que tu tá falando isso, hein? Nada Um amigo não pode elogiar a outra ali Pronto Não, fica me suando Dizendo que eu tô gorda Tu quer o que, hein? Lixe Tá devendo, né? Não Nem pretende Tá sujando tudo com esse amendoim aí Bota aí aqui os farelos Botando no lixo Nem terminei tudo Tu come demais Tu tem que parar de comer Para não Para não? Tá incomodado? Tá incomodado? Sim, amendoim é ruim É não É não Para Tá o que? Ninguém tá reclamando Só tudo Tu ia dizer alguma coisa Não sei Nada Isso que é o João Henrique Vai nascer E o que é mesmo? João Henrique? Que João Henrique? Meu neném Ixi, tá grávida? Me parece Nossa, ó Tá durão, hein? Tô com caracenas É, mas abre Não tem se deixar Você tá meio distante aí? Tá com medo? Vou já pra ir Nossa, que bagunça Minha filha Eu tô terminando aqui De comer Amendoim é ruim Bagunça Boca podes Agora pra descer Um pouquinho de chá Eu gosto de chá Tu não gosta não? Não Não bota isso Na minha sala No meu vestido Ih, que vestido, hein? O que que tu quer? Tu quer vestir, é? Quero Vou tirar pra tu vestir Por quê? Tá derrmando Desculpa Quanto culpa tu não está aqui Falando de vestir? De que? Safado Eu, safado? Não Tu quer uma massagem nos pés? Não Ó, é meu pé Todo raseado da praia Tu tá nadando em um dos corais, é? Uma massagem nos pés Pra quê? Pra tu poder Eu ralei aqui também Ó, eu ralei aqui também Ó, eu ralei lá Minha filha, tu só rala aí Só rala aí Já tá machucado Só rala aí Isso aqui doeu tanto Isso aqui é só de treinar Mas isso aqui doeu tanto Na hora, sangrou E minha boca também Ó, ficou Tu enfiou a cara lá no mar? Isso aqui pode ser avançada Da criança Eu tava pulando Há sete ondas com ela Aí veio um dia desse tamanho Tava preparada Eu Passei duas horas em choque De fazer uma massagem aqui no pé Pô, pô, dá pra nada Da praia Tu não gosta de massagem de pé? Não Por quê? Minhas unhas não estão feitas Olha o jeito Não, não Eu vou Não olha de pé Tá parecendo pé de homem Pé de homem? Tá fazendo o teu Você tá melhor do que o meu Tá nada Eu não vou fazer minhas unhas Tu já viu que eu tenho um muquezinho no braço? Tá malhando em bíceps Ok E tríceps Tríceps também Pega aqui no meu tríceps Vixe, aqui é quadríceps Aqui é quadríceps Vixe, ó Ei, menino Por quê? Eu só queria vir o quadríceps Não, não Caiu um cabelo Lindo no meu chope É, cara Seu cabelo fica caindo, né? Fica Por quê? Bebe, hein Você tá ficando nessa fuleiragem bem mesmo Tô fazendo massagem Eu não pedi Não pedi massagem? Não, mas eu tô só oferecendo Amigo, parceira Ai, hoje tá tão frio? Graças a Deus Ei, vamos assistir um filmezinho ali na sala Bora 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 Já já Eu acho que tua mãe tá fazendo uma sopa Eu tava conversando com ela Eu tava conversando com ela Ela tava cortando os negros Tu tá mandando a gente fazer as coisas pra tu comer Não, eu não mandei Eu juro Eu não mandei Ela que tava fazendo Oi Eu só pedi isso aqui Eu quero isso mesmo Eu só pedi um chá Bebe logo esse chá aí Eu tô bebendo o saboreano Chapode aí Tu tá terminando de beber As partes loucas Chapodes aí Uma wallets Sim, e esse travesseiro aí? Uai, eu tô de vestido E? E nada É sério Aí, tua mãe tá fazendo Mas eu não pedi nenhum Ela tava cortando Eu tava até conversando com ela Conversando o que? Ela tava contando Tu é um péssimo filho Por quê? Porque tu é Mal criado, velho Olha esse negros Não Mal criado, velho Que história é essa? Ela vai estar, tia Ele é uma péssima pessoa Desaprova os isso Tá bom Não, ela tá falando Que é, então Não posso sentar aqui? Não, pra que essa aproximação? Vixe, agora é Não, não Não, não Mas não tô sentindo? Não tô Não tem nada Pro bebo, hein Tem que parar de beber Desgachada Desgachada Deixa pra quê? Caga aí Calma É de camomila Caga aí Tu tá nervosa? Tô nervosa Tu me deixa nervosa Ixi Pois é Sim, a gente assiste Qual filme Eu quero de terror Eu quero De zumbi Eu quero ficar com medo Por quê? Tu quer ficar com medo Porque o ser humano Gosta de medo Aí tu quer Ficar abraçado Abraçado contigo Não, eu só tô dando Eu só falei Vou ficar abraçado Nesse travesseiro Vem, tu vou levar Só no travesseiro Só no travesseiro Tijalinho por tijalinho Não me morrer Só abraçar no travesseiro E tu vai abraçar quem? Ninguém Eu queria ser o travesseiro Eu te falo de louco Por quê? Tu não tá gordo Toda vez que tu fala Que tá gordo Eu tô zoando Tu fala que eu tô gordo Eu falo isso Brincando, zoando Eu não sei Eu não sei Em que que eu acredito Deixa eu ver Seu celular Não sabe Porque você já tem o teu Eu não quero ver o teu Não Vai embora Ai Ai, eu me arrepiei Nossa Tu se arrepiou Eu já vou assistir o filme Não, não vai não Não vai não Eu vou que tu taca Com o seu amigo Nossa, eu não posso nem Te tratar com carinho É sério, Tainé Não precisa Eu vou passar pra cá Ai Não vai não Se tu não me ama Tu sabe que tá ligado Ok Papo reto Papo reto O quê? Vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora Papo reto Papo reto Papo reto Eu ia só pra sala Agora eu vou pra minha casa Papo reto Tu vai vazar, né? Sai 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 O que vou passar? Sai É isso mesmo? Que amizade é essa? Eita Não está com o moleque Não estou Por que eu teria? Estou indo embora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Vou te ver Eita Você é cantora É muito cantora Canta bem, sabia? Por favor, não me implora O Ítalo não chora Vou chorar Simbora Ai vai Sei que não se importasse Eu não importo Você foi o culpado Esse amor se acabar Me dá uma xícara Que eu vou botar mais chá E não vou voltar Vou ficar ali assistindo meu filme Me dá Por que tu não vai voltar? Me dá minha xícara, velho Por que tu não... O chá tá uma delícia Não quer não Eu vou trazer um pouquinho pra ti E vou pra minha sala Se chegar o filme Tchau Tchau